O Vasco goleou o Corinthians por 5 a 2 e Roberto foi o grande herói do jogo. O jogo que começou com o Corinthians na frente, caçapava, pegou a rebatida da defesa, tabelou com o Basílio e mandou uma bomba cara a cara com o Mazzaropi. 1 a 0. Mas o jogo marcava a volta de Roberto ao Maracanã e um minuto depois, Dina tomava uma bola. Roberto entrava na dividida, tirava a Amaral da jogada e batia forte para o gol. 1 a 1 no gol do reencontro de Roberto com o futebol brasileiro. Um gol era pouco. Em nova jogada de Dina, Roberto resolveu bater para o gol dali mesmo. E artilheiro tem que ter sorte. Veja aí o lance. A bola bate no montinho e engana Jairo. 2 a 1. 1, 2 e veio o terceiro. O Vasco no ataque e um lançamento perfeito de Dina. Roberto entrou por trás da defesa, bateu forte para o gol e correu para os abraços. Vasco de Roberto, 3. Corinthians, 1. Mas a festa não tinha terminado. Logo depois do Dua, risca o chute forte. Jairo larga. Quem aparece para o rebote? Roberto foi um delírio total no Maracanã, apesar da invasão do Rio pela Fiel, engrossada pela torcida do Flamengo. 4 a 1. E o Corinthians bem que tentou reagir. Paulo César resolveu brincar, perdeu a bola e acabou fazendo o pênalti em Geraldão. Sócrates bateu e descontou. 4 a 2. Mas o Corinthians estava longe de qualquer reação. E para completar a festa e a goleada, mais um de Roberto. Ele recebeu de Guina, livrou-se de Mauro e chutou forte no ângulo. Uma goleada histórica do Vasco. 5 a 2 no Corinthians, 5 gols de Roberto. O gol mais bonito da rodada, você acaba de ver e vai rever agora. O quinto gol de Roberto e do Vasco, na goleada sobre o Corinthians. O gol mais bonito do Vasco, na goleada sobre o 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 Vasco, na goleada sobre o